A língua portuguesa se mantém viva ou se está de alguma forma a perder força em Moçambique? Não, perder força nunca. Ela ganhou agora uma dinâmica que é endógena, já não depende de algum fator exterior. É quase, paradoxalmente, o grande cimento que junta os moçambicanos, que agrega aos moçambicanos que são de várias origens diferentes, vários povos, várias línguas diferentes, não é? A língua portuguesa em Moçambique vai bem, acho que vai bastante bem, os números dizem isto, o meu sentimento daquilo que é o cotidiano das cidades em particular, do campo também, é que cada vez mais pessoas falam português, cada vez mais falam português, um português mais adequado àquilo que é uma maneira de pensar, não é? O que eu quero dizer é que a língua portuguesa hoje é realmente o principal cimento para agregar aquilo que são as diferenças, esta grande diversidade que o moçambicano tem de povos, culturas, línguas originárias, não é? E, portanto, acho que aqui o perigo até é um bocado o inverso agora, isto é, há línguas moçambicanas que continuam a ser faladas, todas as línguas moçambicanas de origem banto continuam a ser faladas no cotidiano, as pessoas falam na família, na rua, e elas têm que ser alimentadas, têm que ser valorizadas, não é? E há o risco de acontecer uma coisa que já está a acontecer em Angola, que é uma certa hegemonia da língua portuguesa que depois realmente não dá espaço às outras línguas, não é? Temos de estar atentos a isso. Ah, está-me a dar uma ideia diferente porque eu sei que há, sei, calculo que haja, pelo que eu li, cerca de 40 dialetos em Moçambique ou é um exagero? Ah, nem se sabe, nem se sabe, quer dizer, são línguas com dialetos, não é? São talvez umas 30 línguas diferentes e depois incluindo os dialetos deve ir para umas 40, 50 línguas diferentes. Tudo isto é um grande amálgama de criatividade e o Mia cria neologismos que dão melodia, encantamento mesmo à sua escrita. O que levou a essa forma de se expressar assim? No início, o que eu tenho que dizer é que não sou eu que faço isso, eu sozinho, quer dizer, não é um trabalho literário. Se a Vera visitar Moçambique, as pessoas têm uma forma muito criativa de lidar com o português, não ficam intimidadas com aquilo que é o português correto, vamos dizer, gramaticalmente normado e, portanto, inventam. Quando não há uma palavra à mão de semear, inventam, não é? Portanto, essa inventividade é muito própria dessa dinâmica da língua portuguesa em Moçambique. Tem outra coisa, é que as pessoas são, têm, não são só as línguas, a maneira de pensar, a maneira de olhar o mundo é diferente. É diferente da europeia, portanto, as línguas europeias têm esta, trazem consigo esta ideia muito forte de, por exemplo, a separação entre o que é vivo, o que não é vivo, o que é uma coisa, essa coisa não tem alma, por exemplo, sei lá, uma montanha, uma pedra, um rio, não tem alma, são aquilo que os ingleses diriam it, não é? Então, nas línguas moçambicanas todas as escrituras têm uma alma, têm uma voz, têm uma vida, não é? E isso traz uma dimensão poética à língua cotidiana, mesmo aquela que é falada por gente que não quer, nunca pensou em ser poeta, mas traz essa dimensão poética. Portanto, eu sou um privilegiado porque nasci nesse meio em que a língua portuguesa é remexida, todos os dias é recriada e, portanto, eu simplesmente apanho boleia dessa forma de reinventar português. Mas esta sua forma de escrita, cheia de neologismos, cheia de ritmos, deve ser um desafio para os tradutores, porque o MIE é muito traduzido. Como é que os tradutores conseguem adaptar estas fusões de línguas, de palavras, do português, do moçambicano ou outras línguas? O MIE acompanha-se, percebe-se, ajuda-os nesta dificuldade? Há sempre, digamos, há línguas em que nem sequer me perguntam nada e eu aceito tudo, por exemplo, sei lá, uma tradução para chinês, não me consultam, nem eu tenho nenhuma hipótese sequer de fazer algum, ter sequer a validade de poder rever uma palavra, quanto mais uma linha. Mas, na maior parte dos casos, sim, eu faço esse trabalho junto com o tradutor. E o tradutor também assume esta liberdade de poder recriar na sua língua aquilo que muitas vezes não é possível em cada palavra fazer o mesmo exercício que eu fiz, sei lá, por exemplo, abençonhado. É muito difícil que numa outra língua se possa compor esta palavra por via desta justaposição. Mas, então, o que ele tem que fazer não é forçar, é encontrar, se calhar, há outras palavras em que na sua língua, sei lá, imagino, no alemão é possível fazer. Eu estou a falar no alemão porque o alemão aceita muito essa justaposição. Mas é possível fazer uma criação de alguma coisa que eu não fiz e que esse tradutor ou essa tradutora podem fazer. Exato. Mas imagino que há situações em que até descobre palavras que considera igualmente belas, como as que surgiram na sua mente. Ou não estava à espera, se calhar, tanta beleza noutra língua, já lhe aconteceu. Se depreende-se com a beleza, com a sonoridade e com o conceito que a outra língua pode gerar, ao unir as suas duas palavras fundidas no português? Particularmente no francês e no espanhol são línguas mais próximas, não é? E também os tradutores estão muito perto, consultam muito, trabalhamos junto. Eu agora estou a fazer uma tradução, não estou a fazer a tradução, não estou a acompanhar a tradução da Elisabeth Monteiro, que é a tradutora para francês, e ela tem esse carinho, essa delicadeza de trabalhar palavra por palavra, e às vezes estamos um dia inteiro juntos, e ela vai me explicando como é que é em francês. Não podemos, quer dizer, não é possível fazer exatamente a mesma coisa. Às vezes fica ridículo, fica estranho, não é? Parece uma coisa demasiadamente artificial. Quando ela, essa palavra, sei lá, por exemplo, é bem sonhado, ou desconseguir, por exemplo. Desconseguir é uma palavra do cotidiano no Moçambique, eu não o inventei. As pessoas dizem todas, desconsegui de ir à tua casa. Então, mas transportada para um outro contexto, pode ser uma coisa que se torna um pouco ridícula, um pouco exótica, forçada, não é? Partamos agora um pouco para a biologia. Dizem-se que é um escritor da Terra, o Mia tem este amor pela natureza, dizer que um biólogo é um biólogo ativo, o que a mim me surpreendeu, porque eu confesso que desconhecia esta sua faceta. Já li a Teoria das Espécies da Evolução de Darwin e encontrei-lhe um escritor fantástico que se surpreendia com a natureza de uma forma belíssima em palavras. Eu retive algumas frases dele, a forma como ele descrevia o encantamento que ele tinha pela descoberta de novas paisagens, de novos sítios, não é? E pouca gente também sabe isso. Mas o Mia é um escritor, sobretudo, para a maior parte das pessoas que o conhecem, mas é um biólogo muito ativo. Ao ler as suas histórias, parece-me que mesmo nas suas personagens, a natureza tem mais força ou mais presença do que o humano. É assim? Ou as pessoas são mais natureza do que humanas, talvez? Ok, eu vou começar pelo Darwin, já que falou no Darwin, eu quero dizer, é muito comum e é muito prazeroso, é muito bonito, encontrar nesses grandes cientistas do século passado, por exemplo, essa grande capacidade de escrita. Eles eram quase todos bons escritores, até porque, como o caso do Darwin, não tinham que relatar viagens. Eles, portanto, eram uma espécie de... eram escritos em movimento, não é? Digamos assim, eles tinham... como não havia o apoio da imagem, do audiovisual, não é? Eles tinham que ter uma escrita muito visual, muito capaz de produzir imagens, não é? E, portanto, isso é uma coisa que também encantou a mim, encanta-me a mim, sempre que eu vou ver, vou ler esse tipo de escrita dos cientistas do século passado. Então, eles não fazem só relatórios, eles escrevem e trazem esse sentimento da viagem, não é? Que é uma coisa muito bonita. Então, sobre o meu caso, eu acho que também aqui estamos... o que eu estou, e todos os moçambicanos estão, estão perante uma ideia do mundo que não separa, não separa o humano da natureza. Nem sequer há, Vera, uma palavra para dizer natureza. Não existe. Não existe porque não é distinta, não é uma entidade distinta, não é precisa essa palavra. Então, esta fronteira que nós criamos aqui no Ocidente, na Europa, que agora se transformou numa espécie de visão global e que separa... a natureza está lá e está fora de nós. A natureza começa... às vezes começa no jardim, quer dizer, a natureza não está dentro da nossa casa, não está. Isto é o que pensamos, mas ela está, ela está, ela está por estar dentro de nós, não é? Então, essa... isso não tem dificuldade nenhuma... já nem é só o lado biólogo, é o lado de ser, de ser moçambicano também, de ter aprendido que isto é... digamos, faz parte de uma única coisa, não é? Tudo isto que nos envolve. Somos poeiras de estrelas, não é? Como o Carlos Sagan tanto tentava transmitir. É mais difícil ensinar ou fazer entender ecologia a uma sociedade industrializada do que a uma sociedade mais ligada à natureza, mas com mais dificuldades materiais? É muito mais fácil ensinar aquilo que são as bases da ecologia a quem já tem isso como um pensamento. não é preciso explicar isso às pessoas do Moçambique. As pessoas do Moçambique sabem. Sabem que tudo faz parte da mesma coisa. Aliás, é de tal maneira que, por exemplo, o... essas entidades que eu falei que são vivas, não é? As montanhas, o rio, etc., podem ganhar um valor sagrado, divino. Eu posso rezar a uma montanha, eu posso rezar a uma árvore, eu posso... Isto é, esses seres têm alma. E, portanto, também ali há uma coisa que é muito profunda, que é a noção de que a felicidade... E a felicidade e a saúde, por exemplo, nascem da harmonia, do equilíbrio. Quando foi esta coisa do Covid, eu conto sempre uma história que eu gosto muito, que é... Eu fazia parte da comissão científica e, portanto, nós estávamos lá a avaliar aquelas coisas que a gente conhece da ciência, do vírus e isso, da epidemiologia. E apareceu um grupo de curandeiros no Ministério da Saúde e falou comigo e disse Olha, nós não conhecemos este vírus, os nossos antepassados não conhecem esta doença. Então, nós não podemos fazer grande coisa, mas queremos ajudar. Então, vocês, quando souberem a língua, o idioma deste vírus, digam-nos, porque nós queremos falar com ele, porque ele está com medo, este vírus está com medo, está assim porque está com medo. E isto parece uma coisa ingênua, mas realmente é um pouco isto que aconteceu, não é? O que aconteceu foi que... O que acontece é que, para aquela conceito de medicina, que é a medicina africana, a doença nasce do desequilíbrio, nasce de qualquer coisa que está desencontrada. Para... O nosso conceito de doença é muito mais militar, isto é, nós somos uma fortaleza, Alguém nos invadiu, como se a gente fosse puro por dentro, como se não houvesse vírus... Ou intocável, não é? Porque não somos intocáveis. A ideia da pureza humana, sabe, é o que está aqui, nós somos puramente humanos. A própria ciência já está a dizer que não, nós somos um jardim zoológico de várias espécies que convivem dentro de nós. Então, acho que há esta briga, vamos chamar assim, de conceitos, de cosmologias diferentes que estão em causa. É um mapeador de ausências, resgata as suas memórias, mesmo as que inventaram sem saber, não é? Que andam com os seus irmãos a descobrir ou a não descobrir, afinal o que achava que era certo na sua memória. Mas assim garantiu que essas memórias, ou essas memórias inventadas, ou esses sentimentos não se perdem. E pronto, lá também servem de testemunho a um tempo, de testemunho desse tempo. Passados quase 50 anos da guerra colonial e 30 anos da guerra civil, que memórias e que marcas perduram destes conflitos em Moçambique, nos moçambicanos? Olha, no meu caso é só responder o que é que perdura em mim. Agora, nos moçambicanos, Moçambique é um país que tem uma dinâmica de população que é, digamos, quase única. Em África é mais comum, mas, digamos assim, a pirâmide etária em Moçambique é uma coisa com uma base enorme, isto é, 60% dos moçambicanos têm menos de 15 anos. Portanto, 60% dos moçambicanos que hoje estão vivos, não é? Não viveram nem sequer a guerra civil, que foi há 30 anos, portanto, nem sequer têm grandes, grandes, digamos, relatos que sejam dramáticos, intensos, não é? Então, há uma velocidade natural de esquecimento de que as coisas sejam postas, quer dizer, é um livro que se lê rapidamente, digamos assim, a gente já está no fim do livro, quando há outros que ainda não começaram o livro seguinte, não é? Então, acho que há um... isto tem uma coisa boa, tem um lado bom, isto é, as pessoas não têm ressentimentos, não trazem, por exemplo, essas feridas das duas guerras, estão mais aptos, estão mais livres a poderem conversar com o outro sem saber que esse outro, no passado, foi um inimigo, portanto, eles abraçam um português sem ter nenhum, nenhuma ideia de que houve uma coisa chamada colonialismo ou qualquer coisa assim, tem isso bom, mas tem uma coisa má, quer dizer, também é preciso ter presente esse passado, esse passado tem que estar, tem que estar, tem que nos dar um fundamento, não é? E para si, para si, sabe-me dizer, o efeito que teve, ainda hoje na sua vida, vê a vida de uma forma mais positiva por terem sido superados esses períodos tão difíceis, ou pelo contrário, perdeu alguma esperança no ser humano, na capacidade de entendimento por ter passado por essas experiências de guerra? Essas experiências marcaram muito, muito, morreram, morreram amigos meus, colegas meus de informação, durante a guerra civil, eu tive, durante a guerra colonial, eu tive, tive familiares que vinham de Portugal e que lutavam contra, digamos, aquilo que era o meu lado, digamos assim, o lado onde eu me tinha posicionado, e que no fundo eram profundamente humanos, eram os meus primos, era a minha gente que estava ali. Então, digamos, o que marcou foi esta coisa que é a profunda, o profundo absurdo de uma guerra, não é? O que nos coloca, coloca em conflito, aquilo que tão facilmente seria nosso, seria reconhecido como nosso. Agora, também me deu uma grande esperança, eu vou lhe dizer, e eu sou um, sou profundamente otimista sempre, sempre, é uma espécie de uma doença. E, por exemplo, o que eu acho mais importante nos tais 16 anos da guerra civil, essa guerra que eu vivi com mais intensidade, é o facto de, em poucos meses, nós temos construído uma paz que realmente foi sólida, era profundamente desejada, como é que aqueles que eu olhava, digamos, nem olhava, eu considerava, digamos, como não humanos, esses que cometiam os crimes e que nos agrediam, e a gente nem, eu nem dizia o nome desses, quer dizer, os da renome eu não dizia, eram os bandidos armados, era assim que chamavam. Como é que em poucos meses fomos capazes de sentarmos à mesma mesa, conversarmos, olharmos nos olhos uns dos outros e percebemos é porque é que nós tivemos a matar-nos uns aos outros, quero dizer, e criámos, isto para mim criou uma esperança profunda de que é possível dar a volta, é possível recomeçar e recomeçar de uma forma verdadeira, reparo, nunca mais essa guerra, porque Moçambique agora tem uma ou outra guerra, nós somos um palco e isso é muito marcado, mas essa gente que se agrediava está agora no Parlamento e abraçam-se e conversam e escutem a política e pronto. Eu acho que, por exemplo, agora eu acho que o mundo está perto de criar este clima, quer dizer, já temos esta guerra, temos várias outras, a gente pensa sempre que a guerra agora começou por causa da Ucrânia, há tantas guerras que foram esquecidas, não é? A da Síria esteve aí, etc., a Ucrânia, então, essas guerras normalmente não contam, passam-se lá longe da Europa, mas o que acontece, me parece, é que há uma posição cada vez mais termada entre as forças políticas, que a situação de crise que nós estamos a viver e que as pessoas estão com medo, ninguém está tão tranquilo em relação a entender o que é que se passa no mundo, o que é que vai ser o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos, etc., não há possibilidade de prever nem sequer o ano próximo, não é? Não, isto cria um clima de medo e o clima de medo facilita que haja esta coisa de criação de culpados, a criação de culpados, o culpado é não sei quem, pode ser a direita, pode ser a esquerda, pode ser qualquer coisa, os outros, os imigrantes, os ciganos, qualquer coisa. E isso funciona muito facilmente, sabe? Funciona, e de repente cria-se à volta desse culpado, uma ideia de raiva, uma ideia de ódio, não é? E se estirpar esse culpado, porque ele já está desumanizado, não é? Já não se diz, já não é tão... Na biologia, a biologia ensina-nos uma coisa, Vera, eu já estou a falar demais agora, mas... Ah, não, eu faço tudo dessa reflexão, é isso que eu procuro. A biologia diz uma coisa, se o outro é humano, nós temos um freio que nos impede de ser violento. Mas todas as espécies têm um sinal que mostra que a agressão não é feita para matar, não é feita para magoar, é feita para mostrar quem é que tem o dom, quem é o dom do território. Mas no nosso caso, esse travão é muito forte. Como é que se vence isso? Como é que eu fico autorizado em magoar alguém, em matar alguém? É quando eu o desumanizo. Ele já não é pessoa. É uma barata, lembra-se o que é que aconteceu nos Hutus, Hutus e Tutsis, no Ruanda, os outros eram baratas. Não eram humanos. E, portanto, estou autorizado a matar. Disse recentemente, e eu concordo muito consigo, que defende a criação do Museu da Escrevatura, da colonização, em Portugal. Um museu para construir, eu achei interessante ter dito construir memórias comuns, porque as memórias que existem são fragmentadas, são quase unilaterais, de uma forma simples. Portanto, é preciso mesmo construir. Conhece algum exemplo do museu de colonização que possa servir de modelo? Tem pistas para conseguirmos realizar tal projeto? Não, o de colonização nunca visitei. É possível que haja. Eu nunca visitei. Visitei, sim, visitei na Colômbia, por exemplo, um museu sobre a forma como a Inquisição se manifestou na Colômbia. Não tenho nenhum exemplo de qualquer coisa que possa ser usada. Mas, se calhar, isso é um bom começo, é não haver nenhum exemplo, e a gente vai inventar a nossa maneira lusófona de fazermos uma construção comum. Agora, tem que ser efetivamente sem este espírito de inventariar culpas. Vocês fizeram isto e vocês também fizeram aquilo. Na verdade, a escravatura é como o capitalismo, digamos assim, é como o colonialismo que tornou-se num sistema, e tinha muito mais gente do que pensamos, tirando proveito, tirando vantagens, em todos os lados. Não há um lado que ficou completamente isento, que só tenha vítimas, e o outro lado que só tenha culpas. Está a haver um esforço para a alfabetização dos jovens, das crianças moçambicanas, do acesso das mesmas à escola? Está, sim. Eu acho que aí o governo moçambicano fez muito, quer dizer, se partirmos do princípio que em 75, na altura da independência, o analfabetismo era quase generalizado, era mais que 90%. Essa taxa agora desceu para, penso que está em volta dos 40%. Ainda falta muito, não é? Mas, digamos, hoje já não vivemos uma situação em que as mensagens, que era o que acontecia, a seguir a independência das mensagens, tinham que ser todas ditas, passadas pela rádio, não é? A palavra tinha que ser a palavra oral, não é? Hoje não temos, portanto, essa preocupação. As pessoas, mesmo que, se não sabem ler, há alguém em casa que lê para os outros, portanto, há um esforço bastante grande que tem que ser reconhecido. Ótimo, portanto, estamos na alfabetização, mas agora vou fazer aponte outra vez com oralidade. No livro O Rio Infinito, recentemente lançado, começa com o pensamento de que anda, é preciso contar histórias às crianças. Em Moçambique, ainda permanece viva a tradição de contar histórias oralmente às crianças? E mesmo em comunidade, mesmo sem ser às crianças, mantém-se viva a tradição da oralidade das histórias? Sim, não da forma como, acho que a Europa criou uma ideia de que havia um tal, uns tais contadores de histórias, uns que chamavam-lhe os griôs, que eram os mais velhos, que eram, que tinham essa arte. Na verdade, essa figura foi se extinguindo. Eu acho que, praticamente, na África, é que eu conheço se ela se foi extinguindo. Mas eu acho que a maneira de pensar das pessoas é por vir das histórias. Isto é, eu, se vou argumentar numa discussão que a gente possa ter, eu e a Vera, eu, sem querer, porque a construção de pensamento é assim, é assim, organicamente assim, eu vou buscar provérbios, vou buscar adivinhas, vou buscar pequenas histórias, e, portanto, as histórias não estão ali. Tal como a gente falou da natureza e da humanidade, não estão separadas do resto. Não há uma coisa chamada as histórias do lado da arte e as histórias do lado da vida. As histórias são parte da vida cotidiana. Portanto, as pessoas estão sempre contando pequenas histórias na sua linguagem coloquial. Mas, oralmente, há a tal recriação das histórias, não é? Há uma partilha e cria-se a tal relação interpessoal. Se calhar nós, aqui nestas cidades mais digitalizadas, não conseguimos criar tanta essa proximidade relacional que se gera num povo em que tem mais a oralidade, a partilha feita através da oralidade. Concorda? Concordo, concordo, sim. Até porque acho que a oralidade não é só a forma como se transmite a palavra, ela começa antes, não é? Começa na maneira de pensar, a maneira como nós, digamos assim, construímos o pensamento na base de uma coisa que é muito mais livre, que é que a escrita já tem a presença da norma de uma maneira muito, muito forte, não é? A escrita é um código, e é um código sobre um código. É um código, a língua já é um código, e a escrita codifica e normaliza, ele padroniza essa forma de pensar e de exprimir. Portanto, acho que no caso de Moçambique, e isso tem a ver com, é Moçambique a poesia continuar a ser uma forma literária dominante, não é? A maior parte dos jovens são poetas, e começam a poesia, depois podem chegar à prosa. Essa mistura de realidade, de ficção, de fantasia, até magia, não é? Desse quase realismo mágico que passa entre pessoas. É também uma forma de ir sobrevivendo à dura realidade destas pessoas? Sim, é. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não funciona exatamente como um escape, mas como uma construção de uma segunda realidade, de uma realidade paralela. E ali, repara, nós estamos todos os dias, existem ali uma insistência para mostrar que não existe a realidade, uma realidade. Porque eu tenho na minha cidade gente de diferentes culturas, bom, aqui em Portugal também há, mas há uma cultura portuguesa, digamos assim, se eu estou em Lisboa, a Lisboeda é tão dominante, não é? Tão presente, que os outros são estranhos, não é? Mas em Moçambique isso é muito mais difícil de ser feito. Isto é, essas culturas são diversas, mas têm pontos comuns muito fortes. Isto é, a religiosidade, por exemplo, é preciso não esquecer o papel fundamental, mais importante, que a política, que as religiões têm, não é? Para criar identidades, para criar aquilo que é, que é um sentimento de território, não é? Essa religiosidade é muito comum, isto é, um tipo que venha de Cabo Delgado, ou da Zambésia, ou etc., não fala as línguas que se falam no sul, tem culturas diferentes, noções de tempo, de tempo talvez não tanto, mas tem, por exemplo, vem de sociedades matriarcais, na solução patriarca, há ali grandes diferenças, mas, porque tem uma base religiosa comum, e essa base não é encontrada, nem nestas religiões mais modernas monoteístas, é encontrada na sua religiosidade africana, que nem tem nome, as pessoas têm uma capacidade de se entenderem, criar ali um irmão, uma irmã da. Quanto a capacidade, asumia, nunca perdeu a sua capacidade de sonhar, assim como de surpreender e de ficar encantado com uma história que tinha desde criança? Então, eu acho que tive sempre essa dificuldade em ganhar chão naquilo que era a casa, que era o cotidiano, que era a escola, sempre estive numa outra dimensão, não por um mérito, não porque eu tenha, sou muito contra essa ideia de que as pessoas são especiais, há pessoas que têm dons, que são únicos, acho que toda a gente tem, eu tinha essa dificuldade grande de me relacionar com a realidade, que eu já ia buscar isso ao meu pai, quer dizer, o meu pai era um poeta, o meu pai tinha uma enorme, enorme dificuldade de ter qualquer sentido prático. E por isso é que a poesia continua a ser a base de tudo o que escreve também, mas mais como linguagem dos sonhos, ou propriamente como expressão literária, certo? A linguagem, sim, acho que é, acho que o que eu acho estranho é que as pessoas tenham perdido a linguagem poética, não é? O que eu acho, não, 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 não fico, digamos assim, não fico assustado com o aspecto literário, acho que é mais do que isso, acho que há uma perda do sentimento poético, porque a poesia é um saber, é uma forma de estar sintonizado com aquilo que não é imediatamente visível, e como nos mostrou agora o Covid, o que não é visível, às vezes, comanda, comanda perfeitamente a vida, a nossa sociedade, etc. Temos uma, temos uma certa arrogância de olhar o mundo e só o que é visível, o que é indivíduo para nós, é importante. Isso sim, nós estamos cá para administrar essas coisas. mesmo quando falamos da natureza, repare, Vera, é assim, nós falamos da floresta, do oceano, nós falamos dos ecossistemas, etc. Mas, na verdade, os grandes maestros, aqueles que fabricam a vida todos os dias, a vida não nasceu há não sei quantos milhões de anos, a vida continua a nascer todos os dias, em cada instante, está renascendo. Quem faz esse milagre são seres invisíveis, são as bactérias e os vírus que estão, e fungos que estão à nossa volta, que nós não vemos. e por isso, por causa dessa arrogância de pensarmos que a nossa escala de visão é que é certa, chamamos a ele, até chamamos essas entidades as entidades invisíveis, são invisíveis para nós, mas, enfim, há toda uma forma de nos colocarmos no centro que tem a ver com a poesia, tem a ver com toda esta conversa que a gente está a ter, de que a arrogância, que depois foi legitimada no texto bíblico, nos textos das religiões monoteístas, Deus criou-nos à sua semelhança, nós somos a figura de Deus implantada na terra e estamos aqui para administrar, Deus disse, dominai os outros, etc., portanto, esse é que é o grande problema, como é que nós nos entendemos agora, até mesmo no papel de salvadores, achamos que, fizemos muitas vezes, mas agora vamos salvar isto tudo, na mesma se preserva este vício de pensamento que é, somos nós, os seres humanos, que vamos salvar o planeta. No seu processo de criação de escrita, parte sempre das personagens, como uma vez disse, e depois é que lhes dá uma história? Este livro é o primeiro que nasceu uma história, eu sei o que é que vai acontecer, normalmente não sei, porque são os personagens que vão-me contando o que é que vai acontecer, mas neste caso eu até estou com medo porque já sei tudo e talvez isso não me ajude muito a construir o livro. Como foi escrever a quatro mãos com Água Lusa as três novelas do Terrorista Elegante? Eu questiono como foi o processo, porque há sempre para uma história se enrolar, há a ideia, há o enredo, há os personagens, como é que dividiram a quatro mãos este empreendimento? Primeiro, digamos assim, há ali uma relação de amizade e não há disputa de egos ou de qualquer coisa de sentimento de autoria, nós acabamos de fazer isso e já não sabemos quem é que fez o quê, ainda nos interessa muito, mas na verdade um de nós tem uma ideia de base da história, sim, eu sei que há uma história que é mais minha no sentido de ter construído o elemento de arranco, aquilo que seriam os personagens e depois trabalhamos os dois às vezes juntos, fisicamente, às vezes ele, neste caso, deste livro ele foi para Maputo e ali fizemos, trabalhamos duas das histórias, mas uma delas foi feita por internet e cada um fazia a sua parte e portanto acho que o segredo é realmente também pensar que a autoria pode ser coletiva, não é? Porque não, se fazem música, porque é que não, há uma ideia da literatura que é muito mistificada, da coisa do autor sofrido, que é visitada por uma musa especial, eu não sou muito contra isso. Olha, e o que lhe dá a escrita? Ao longo da sua vida o que lhe tem dado nas múltiplas formas em que escreve, o que é que retira da escrita para si enquanto pessoa na sua existência? felicidade, objetivos, como descreveria a sua relação com a escrita? O objetivo não, nunca, mas eu acho que não sei viver de outra maneira, Vera, não sei se eu era capaz de ter algum prazer, porque posso não publicar, posso até nem escrever mais, mas a relação que eu tenho com a vida todos os dias, desde que eu me conheço é sempre uma relação em que isto que me chega como cotidiano não me basta, não me encaixo ali, então é quase uma forma de sobrevivência para eu existir já e dá-me uma grande felicidade porque desvalorizo muito isto que a gente chama a realidade, acho que isso é um, porque ela é tão construída, repara, a realidade que nós vivemos cotidianamente é construída por jornais, eu levanto-me e vou ver as notícias do mundo, as notícias do mundo não são a realidade, são uma realidade, não é? É trazida por vozes que depois transformam, acho que já não tenho, mais uma vez, não tem a ver com a literatura, tem a ver com a capacidade de sermos felizes e não ter medo de encontrar no outro uma multiplicidade de outros, não é? Não precisa que a Vera seja uma entidade só. Da sua obra, qual o livro em que se sentiu mais claramente realizado enquanto escritor? Tem algum livro que toque mais no coração e porquê? É muito difícil responder, o livro que me, é como aqueles pais que depois falam do filho que lhe deu mais problemas, digamos assim, que é A Terra Sinambla, A Terra Sinambla foi um livro, o único livro que eu sofri para escrever, foi o único. O resto eu tenho, eles nascem, digamos assim, quando me sento para o escrever, eles praticamente já estão ali insistindo, eu já estou grávido e chega aquele nono mês e eu tenho que parar e parir, digamos. Mas A Terra Sinambla, não, eu tinha até uma ideia de que nunca poderia escrever sobre a guerra, a guerra civil, enquanto a guerra durasse, porque estava tudo tão, aquelas feridas estavam tão presentes que me haveriam de doer muito. E aconteceu assim, por uma razão, talvez, de supervivência, para que eu pudesse, de alguma maneira, não sucumbir, por preparar 16 anos de guerra civil, vivendo completamente cercado, sabendo que a gente de noite ouvia, a guerra não entrou na cidade, mas estava ali à porta, nós ouvíamos, lá vimos, lá vimos os carros trazendo as pessoas feridas e mortas e não tínhamos nada para, as lojas estavam vazias durante anos, não foi uma coisa, eu saía de casa à procura de qualquer coisa que eu trouxesse de comer para os meus filhos, isto, uma semana, já é doloroso, agora meses, anos, é quase insuportável, portanto, eu estava muito vazio, muito magoado e pensava que não podia fazer o livro, portanto, esse livro foi uma vitória, digamos assim, sobre essas vozes, não é minha, mas das vozes que, dos meus amigos que estavam mortos, que tinham sido assassinados e que me empurravam para dizer, não, como se fosse, não nos deixe, não, mantém-nos vivos e a maneira de os manter vivos foi escrever. Foi quase um processo de cura e de homenagem, não é, todos juntos, portanto, foi doloroso, mas, para outro lado, trouxe-lhe alguma paz, acredito, não é? Quando acabei de escrever o livro, foi uma coisa incrível, quando acabei de escrever o livro, estavam a começar as negociações de paz em Roma, foi, 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 claro, foi uma coincidência, mas foi, foi, para mim, foi quase um auspício. Em relação às suas influências no início da sua carreira literária, o Andino Vieira e João Guimarães Rosa foram importantes para si, que outros escritores moldaram a sua forma de escrever ou até a sua forma de ver o mundo? Olha, foram tantos, foram, é muito difícil, eu cada vez penso, eu, cada vez que penso nesse assunto, vou pensando em novos escritores que eu, que eu não, que eu não, não, não referi na vez anterior que me responderam isso, mas foram, sobretudo, poetas, a poesia foi, foi o grande molde e não, e, por exemplo, o que havia de importante nesses dois lojas, o Andino e o Guimarães Rosa, era a poesia que estava dentro da obra deles, mas, começou com os poetas que haviam na minha casa, que eram quase todos, que eram de quase todos franceses e portugueses, o meu pai era um, digamos, era um poeta português, saiu de, de Portugal nos anos 50, portanto, ele trazia aquela influência do, do Aragon, do Jacques Prévert, do Baudelaire, esses nomes de, de França que ele trazia e que ele próprio traduzia, mas também coisas que vinham da região dele, ele era do Porto, o Jean de Andrade, por exemplo, estava muito presente na nossa casa, depois veio a Sofia, a Sofia, sim, foi uma construtora, Sofia de Mel, quando eu digo a Sofia de Mel, a Sofia de Mel, Brana, claro, o Pessoa, e depois, depois vieram os espanhóis, Miguel Hernandes, o Ramon Jiménez, com um livrinho que, para mim, foi um encantamento, que era o, o Flatero e eu, sim, sim, esse livrinho marcou-me tanto, não pode imaginar, e depois, e depois, e depois veio Cervantes, enfim, mas quer dizer, é uma mistura muito grande, é um caos, e de cada vez que eu penso, penso em novos nomes. E agora, os nomes que vêm depois de si, os nomes que se inspiram em si, o MIA tem tido um pouco como missão ajudar as novas gerações de escritores do seu país, sentir que está a conseguir fazê-lo, de alguma forma, nomeadamente até com aquele projeto que tem com o Festival Fólio, o Prémio Literário, e também com a sua fundação, está contente com a nova, com o surgimento, digamos assim, esperemos que haja uma proliferação de novos jovens escritores moçambicanos, sente que está a haver possibilidade de isso acontecer? Sim. Quer ajudar a que isso aconteça, não é? Quando eu penso que estou a ajudar, eles estão a me ajudar muito a mim também, quer dizer, há aqui uma troca, isto é, eles trazem coisas que são inovadoras, que eu nunca tinha pensado, é gente que agora já é urbana, quer dizer, que nasciam na cidade, e que traz essa contribuição, de um outro olhar, de um Moçambique que eu não conheço tanto, porque é mais jovem, essa gente que vive na periferia das cidades. e Maputo é hoje uma cidade, Vera, digo, a dinâmica cultural de Maputo é uma coisa, digamos assim, inesperada, porque, a gente pensa, Moçambique, um país pobre, está em guerra, nunca deixou de estar em guerra, mas o que acontece na cidade de Maputo, a Vera tem dificuldade de escolher aquilo que vai ter que participar ou assistir durante o dia, e, portanto, há muitas associações culturais, há muitos espetáculos, há muitos lugares onde se dizem poesia, onde se juntam pessoas, e, portanto, acho que essa, eu beneficio muito dessa dinâmica, desse fervilhar de coisas que existem hoje em Moçambique, e há nomes bons de gente nova que Portugal vai conhecer com certeza. Espero bem que sim, e a Fundação Fernando Leite Couto tem tido um papel muito ativo nesta valorização da cultura moçambicana, está satisfeito com o que ela alcançou e com o impacto que ela está a ter na sociedade, já sente algum burburinho da vossa ação nos últimos anos? Sim, eu e os meus dois irmãos fizemos, criamos uma fundação com o nome do meu pai para continuar esse trabalho que ele estava a fazer junto aos jovens escritores, e nunca imaginamos que fosse uma coisa que tivesse hoje este impacto. Nós somos, talvez, depois do centro franco-moçambicano, que é um centro que tem apoio do governo, do governo francês, mas nós somos hoje, em Moçambique, talvez o segundo centro cultural mais importante. E isso dá-nos uma enorme, a mim e aos meus irmãos, dá-nos uma enorme, enorme felicidade, porque atuamos não só na literatura, mas em todas as áreas, conseguimos trazer aqui uma peça de teatro, que é uma dessas que escrevemos a quatro mãos, com o que eu escrevi com a Água Lusa, e teve um sucesso enorme aqui em Portugal, vem do norte a sul, fez-me, e sempre nos disseram, uma fundação do vosso tamanho, da vossa dimensão, não é capaz de fazer uma digressão de um mês por 14 cidades diferentes, isso é uma tarefa gigantesca, vai correr mal e correu bem, e vamos tentar fazer agora no Brasil a mesma coisa. E, Mia, quer deixar-nos água na boca sobre algum projeto que queira realizar nos próximos tempos? Na fundação, nós estamos a tentar fazer uma coisa que é usar o, eu vou-lhe mostrar agora este aqui, o celular, o telemóvel, como é que vocês dizem aqui em portuguai, telemóvel ou celular? Telemóvel, ou smartphone, que eu agora muito tenho uso, a palavra está em uso de smartphone. Então, vamos ficar no smartphone, usar smartphone como uma via de publicar, de comunicar, então fazer uma coisa que já fizemos em conjunto com uma organização da província de onde eu venho, da Sofala, no meio de, aqui no centro de Moçambique, que é usar isto como, digamos assim, aquilo que os meninos que querem fazer, concurso de poesia, por exemplo, e pegou muito bem, houve centenas de crianças que foram buscar até poemas da Sofia de Melbrainer, do Fernando Pessoa, etc., de poetas brasileiros, e portanto fazer uma espécie de concurso de clamação que obriga, e de fotografia, concurso de fotografia artística, isto obriga a criar uma nova relação com uma coisa que serve só para nos olharmos a nós próprios, é tirar uma selfie e fazemos o Facebook e queremos, olha eu aqui, olha, quer dizer, é virar o telefone para o outro lado, para o mundo, como uma máquina que é capaz de produzir beleza e participar de beleza, então estamos a tentar organizar um concurso de fotografia, tem um tema, por exemplo, a amizade, por exemplo, sei lá, a solidariedade, e os meninos e as meninas, eu digo isso, podem ser menos jovens, também a colaborar, tiram fotos e enviam, então é simples, não envolve grandes custos, e depois fazemos uma seleção e fazemos uma exposição, já das fotos impressas, não interessa que elas tenham um pouco a qualidade técnica, haja ali muito grão, não interessa isso, não interessa o que é que está lá como capacidade de olhar. Maria, muito obrigada por este tempo. Música Música Legenda Adriana Zanotto